Você já faz parte da nossa turma? Ana, está muito tarde. Você não vai dormir agora? Elsa, esse filme está quase acabando. Ai, Ana, amanhã vou viajar para Andele. Nunca passei tanto tempo longe de você. Calma, Elsa. São só 15 dias. O tempo voa. É, você tem razão. Você vai ficar bem, né, Ana? Vai se comportar e nem pensar em festa enquanto eu estiver fora. Nossa, Elsa. Eu jamais pensaria em uma coisa assim. É, eu sei, Ana. Eu sei. Vou subir agora. Beijos. Corre, corre. Rápido. Ele vai te pegar. Ai, eu não quero nem ver. Corre. Rápido. Mais rápido. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ana, você vai ter pesadelos assistindo a esse filme. Deixa de ser boba, Elsa. Só criancinhas tem pesadelo quando assistem filmes. Tá certo. Se você diz... Tá certo, Elsa. Vai dormir, vai. Você está atrapalhando o meu filme. E está numa parte super empolgante. Boa noite, Ana. Acho que alguém vai ter pesadelos. Ai, que ele corre muito devagar. Rápido, rápido. Algum tempo depois... Ai, mas ele vai me pegar. Ai, ele vai me... Não, não me pega, não. Ai, socorro, socorro, Elsa, Kristoff. Alguém, ele vai me pegar. Socorro. Ai, socorro, socorro. Ai, ele está muito perto. Ele está chegando. Ai, alguém me ajude. Ai, 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 ai. Ele está chegando. Ai, ai, que boca tão grande. Ai, eu estou com muito medo. Ai, socorro, socorro. Ai, ai, que susto. Nossa, ufa. Ai, foi só um pesadelo. Ai, meu Deus. Ainda bem que minha cabeça ainda está no lugar. Ai, bem que a Elsa me avisou. Nunca mais eu vou assistir um filme de terror sozinha. Eu não vou contar para ela jamais que eu tive pesadelo. Já pensou? Ela vai passar o resto da vida dizendo assim. Bem que eu te avisei, Ana. Eu, hein. Ai, que susto. Ai, agora eu vou subir. Ai, ai. Tomara que eu não tenha mais esse pesadelo durante a noite. Oi, pessoal. Oi. Gostaram do capítulo de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado muito. E eu também. Vamos começar os nossos beijinhos, Ana? Claro, Elsa. Vamos começar agora. E o primeiro beijo é para a Emily. Um beijo, Emily. E muito obrigada por todo o seu carinho e todos os seus recadinhos. Eu adoro ler todos. E um beijo também para a sua irmãzinha. A Evelyn. Um beijo, bonequinhas. E o beijo agora vai para a Princess Cat. Um beijo, Princess. E o beijinho agora é para a Luísa. Um beijo bem grande para você, Lulu. Oi, Marcelinha. Um beijo para você, princesa. Oi, Mari. Um super beijo para você e para todas as suas amigas. Um beijo. Oi, Maria Vitória. Um super beijo para você. Oi, Raika. O seu beijinho chegou, princesinha. Um beijo. Oi, Vitória. Um super beijinho especial para você. Oi, Ana Cláudia. Um beijinho para você. Oi, Ayla. Um beijinho super especial para você também. Oi, pessoal. A gente adora receber todo o carinho de vocês. É verdade. Nós ficamos tão felizes com tantos comentários, com tanto carinho. Lembrando que quem vai ganhar os beijinhos no nosso próximo capítulo são as dez primeiras pessoas que pedirem uns beijinhos aqui nos comentários. Corre, corre lá. Escreve bem rápido. Até o nosso próximo capítulo. Não percam. Tchau, tchau. Um beijo bem grande no coração de todos vocês. Mua. 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 Mua.